E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, pilotando ou guiando, não sei como é que se diz, a modinha aí né, que tá nas grandes cidades, que é o patinete elétrico lá em São Paulo, muita gente usa aqui, acho que no Rio também, acredito que em Santos, eu quase comprei um desse, acredita mano, quase comprei, só que aí eu decidi por uma bike, eu comprei uma bike, inclusive até mostrei ela no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, o negócio é o seguinte, a gente tá com o patinete elétrico aqui, e o que a gente vai fazer galera, vamos descer a maior rampa do GTA V, botou, é como se fosse uma, como é que fala, uma moto, olha aí o patinete mano, se você tem, comenta aí se é rápido, se dá pra sobe uma ladeira, uma parada assim, e tal, comenta aí, eu acho que isso aqui não deve subir não, ó, e me parece que a velocidade que tá aqui no jogo, me parece que a velocidade que tá aqui no jogo, é a velocidade real dele galera, então vamos, a gente vai saber aí, se ele pega, se ele consegue pegar muita velocidade no, olha o cara fazendo flexão aqui, tá, se ele consegue pegar muita velocidade descendo a mega rampa, a postura do Franklin tá meio estranha, ó, você pode ver que o braço dele ali, ó, não é uma postura correta aí de se andar, é porque a parada não tem dentro do jogo, mas acho que o cara até criou um arquivo aí pra melhorar a postura, mas eu não vou mexer, porque depois mexe em outras coisas e tal, então deixa quieto, enfim, bora galera tentar descer a mega rampa, vamos ver com o quanto de velocidade pega, olha eu tenho um patinete, vou ser uma bike, minha bike é igual a essa assim, de mozombike, parecida com essa aí, não tem os paralama, bom, bora descer, ó, vamos começar por essa, essa aqui é mais chatinha de descer, que ela é mais inclinada aqui no início, e depois a gente vai pra outra, que ela é, ela é, é a maior, né, praticamente, vamos ver, olha isso aí, Eita, já, nossa, já nos lascamos, velho, ah, meu patinete, volta aqui, tô caro, mil reais, porra, já na primeira descida já deu ruim, galera, vamos pra segunda, vamos lá, é, segunda tentativa aqui, acho que eu fui muito devagar, enroscou ali na rampa, velho, ó, tem que, aí, agora foi, hum, tem que colocar o velocímetro, olha isso, moleque, terei coragem, caraca, gol, ih, caramba, enroscou ali, velho, volta aqui, patinete, volta, patinete, aquela rampa ali, mano, ela é inclinada aqui, velho, tipo, quando passa aqui, ó, o bagulho bugou, velho, bugou e eu tô, é, uma Patinezada na cabeça, Bom, vamos pra essa daqui, que essa daqui já não tem esses bugs. Ela tem até, né? Se tiver muito, muito rápido. Ela dá uma travada ali na saída, onde projeta a parada. Mas desceu. Vou colocar o velocímetro aqui pra gente ver quanto pega de velocidade, mano. Com patinete elétrico. Eu não sei qual é a velocidade real dessa... Deve ser uns 30 por hora. Sei, véi. Seriamente, eu não sei. Pude até pesquisar na internet aqui. Pra ver, mas eu não sei. Vou comentar aqui embaixo do vídeo quanto que pega uma bagacinha dessa. Obviamente que na descida corre mais no retão. Deve ter uma velocidade padrão e subindo. Deve ser... Depende do seu peso, talvez nem suba. Então tá, vamos ver essa daqui. Ó, agora tem velocímetro. Vou pegar o verdinho. Fora do verdinho. Ah lá, agora tem velocímetro agora, hein, mano. Vamos descer aqui pra não dar aquele bug escroto. Bora! Caraca! Mais de 100 km por hora! Nossa! Vai pegar 300? Caraca, moleque! 300 km por hora no patinete elétrico! Mano, nem no ar moto você consegue isso, véi. Vai, Franklin! Uou! Conseguimos isso aqui. Ó, moleque! Ele ainda faz as malobras. O braço dele tá muito zoado ali, véi. Vivemos, vivemos. Certeza. Tamo vivo, tamo vivo. Ó, seguinte. Eu vou descer em primeira pessoa agora. Será? Não tem aquela... Aquela... Tampa do... Bob Burry Christ? Acho que é assim que se fala o nome dele. Aquele skatista... Brasileiro for famoso descer aquelas ramponas e tal. Será que se descer com um patinete desse atingiria 300 km por hora? Sei, cara. E fica a curiosidade também se com o skate pega tanta velocidade assim. Bom, vamos descer de novo. Só que dessa vez em primeira pessoa. Vamos ver como é que vai ser. Ele meio que dá uma ligada ali, né? Dá um tipo... Ó, a primeira pessoa fica bugada a mão, né? Ó, a mão fica bugada lá, ó. Eita, moleque! Olha aí, descendo a mega rampa de patinete elétrico, moleque. Olha isso. Tá com o velocímetro ali? Parece que tem, mano. Tá funcionando? É assim mesmo, né? A paradinha ali, onde... Aqui que carrega, né? Bora, liga ele ali e tal. Mano, pegou 300 e... E lá vai cacetada, mano. Ó! Ó, patinete elétrico. Vamos tentar cair, Beautiful. Mas nem aqui, nem na China. Galera, vou tentar pegar mais velocidade. A gente finaliza o vídeo. Mas o que eu consegui aqui foi isso. Mas vamos tentar. Tá funcionando ainda? Ó. Car... Vamos ver normal, na rua normal. A velocidade dele. Olha lá, é 30, 40. Eu acho que isso aqui deve pegar uns 60 km por hora. Na vida real. Deve passar disso não, cara. Mas eu tô ligado que lá em São Paulo já aconteceu um acidente. Negro atropelando o negro. Gente caindo. E o prefeito lá quer regularizar agora. Bagulho doido, mano. É uma ordenidade, né? É uma modernidade. Olha aí, que louco. Bom, vamos tentar aumentar a velocidade dele aqui pra passar desses 300 aí. Bateu o resto. Ó, agora ele tá bem mais rápido. Dá uma mexida nele aqui. Vamos ver se... Descer na mega rampa, ele vai atingir uma velocidade absurda. Bora, vamos lá, ó. Vou colocar essa câmera aqui pra vocês verem que... A parada é alta mesmo, mano. Você é doideira. Ó. Até some ali, vai nas nuvens. Bora lá, hein, galera. Vamos ver quanto que a gente vai pegar agora. Será que o bicho tá mexido agora? O bicho tá mexido, hein? Ó. Caraca, o Franklin é muito bugado ali, velho. Vou pegar uns 400. Quero pegar uns 400. Vai, 400, 400. Nossa, quase 400, mano. Olha aí. Quase por pouco, mano. Quase 400 km por hora com patinete elétrico. Descendo a mega rampa. Galera, isso foi um vídeo. Mais um vídeo de mega rampa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral. Próxima. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.